ZOMBIE APOCALYPSE Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe com o vídeo número 35 de X-Prem 11 Eu vou aqui com o Boeing 737-800 para realizar um show entre Florianópolis para São Paulo e Guarulhos Infelizmente sair com a website, eu vou tentando sair com a website virtual galera Ai eu vou ficar nessa catica, mas enfim, bora lá Vou colocar uma encara a frente de conta Florianópolis para Guarulhos Caso se não tente, o barulho já fica a terra em Campinas. Então, bora lá. Mandante, por favor, me mostre para onde vamos fazer o pushback. O pushback nós estamos fazendo assim. Porra aqui na reta. O pushback. A gente vai ter que colocar um impacto, tá? Mandante, o locador já está a caminho. Ok galera, por lá e por favor, alguém tem que fazer uma nutrição lá em Campinas. Vou ficar até 90% e chegar lá, tá? Olha, só que é uma nova, vai ter que ter que ter que ir pra chegar lá, tá? Ok. 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 Jim Hop. Ok. Ok. Tchau. 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 Operação completa, acione o freio de estacionamento, por favor. Desconectando o rebocador, espere. Tchau. Rebocador já desconectado e pino removido. Vou sinalizar a sua esquerda. Vejo você em breve, tenha um bom voo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.